O Museu Municipal de Espinho encerrou em festa. A exposição Olhar o Tempo no Futuro que passa do espinhense Cabral Pinto, com a presença de muitos amigos e população em geral. Este momento de celebração das artes plásticas foi abrilhantado com a participação do músico de jazz Carlos Barreto e a sua obra Solo Pictórico, no passado sábado, 3 de setembro. Com esta mostra, Cabral Pinto propôs ao público Olhar o Tempo no Futuro que passa numa exposição de caráter antológico que, não sendo uma retrospectiva fechada, trouxe um olhar reflexivo sobre a produção artística pessoal do artista, de mais de cinco décadas. Esta iniciativa serviu também para o encerramento da exposição de fotografia de Laura Maganete, intitulada 2.121, retrospectiva ou talvez não, inserida nos 75 anos de Cabral Pinto. Aplausos 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 Aplausos